A Associação de Desportos Saturnos de Caravaggio prepara mais uma edição da tradicional festa do agricultor e do motorista. Neste ano, a comemoração será no dia 28 de julho. A programação do dia festivo contará com missa no Santuário de Caravaggio, almoço e diversas atividades no Ginásio do Saturno. Na noite desta quarta-feira, uma reunião para definir os detalhes da festa foi realizada nas dependências do Saturno. A expectativa da comissão organizadora é de reunir cerca de 900 convidados para o almoço. O presidente da Associação de Desportos Saturnos de Caravaggio passa detalhes dos preparativos para a festa. Olha, está tudo sendo preparado novamente, como todos os anos, com a nossa equipe, convidados sempre presentes. Acredito eu que vai dar um público de 800 pessoas, como todos os anos, com a animação do Filó, equipe do Marmentini, Girelli e Gaio, amendoim, vinho, a vontade, o dia todo, como se diz, a partir da missa das 10 horas. Olha, está tudo perfeitamente andando corretamente, mas vamos esperar vocês aqui. Queremos toda a presença de toda a população, os que puderem nos prestigiar vir aqui a Caravaggio, aqui no Esporte Clube Saturno, serão bem-vindos. A nossa equipe está toda formada, como sempre. Vai ser bem-vindo todo mundo. Os caminhoneiros que são bem-vindos também, temos aqui a presença da COPFAR, que é uma cooperativa aqui de Faropilha, com diversos caminhoneiros unidos, estarão aqui. Mas também se não fazem parte da cooperativa, pode-se fazer presente, que nós temos de braços abertos para receber o motorista e o agricultor. O nosso sangue, o nosso DNA é o agricultor e o motorista, então serão todos muito bem-vindos. Qual é a programação que vocês estão preparando? Começa com a missa às 10 horas da manhã no santuário? A missa às 10 horas do santuário, depois a gente passa aqui para o Esporte Clube Saturno, aqui no ginásio. Vai ter o grupo Filó, que vai apresentar, o Gaio Marventini ali, que vão apresentar também. Almoço ao meio-dia, meio-dia e meio, com sopa de capelete, churrasco, carne de porco, galeto, vinho. Da tarde em diante vai ter amendoim, biscoito, café e vinho, até que nós conseguirmos tomar. O morador de Caravaggio e integrante da comissão organizadora da Festa do Agricultor e do Motorista, Odir Crócoli, promove um breve resgate histórico da comemoração. A festa do agricultor em Caravaggio e do motorista é uma festa que brotou de um movimento que partiu de um movimento denominado JAC, Juventude Agrária Católica. E o Juventude, que era uma entidade esportiva, mas não tinha uma situação juridicamente definida. Era o amadorismo. Aí essa comunidade de Juventude, que era a comunidade de Caravaggio, que era a equipe de futebol, precisava ter patrimônio, precisava ter documentos. E ali surgiu essa entidade paralela ou da JAC e se formou uma junção ali dos jovens que faziam parte da JAC e das pessoas mais adultas que faziam parte da sociedade Juventude. Ali, nos anos 60, essa ideia aí começou a se solidificar e surgiu a Associação dos Pátios de Saturno. Nesta junção ali, digamos, da Juventude Agrária Católica e da Juventude, tinha uma liderança ímpar no meio, que se chamava Padre Oscar Bertoldo, que ele não trabalhava só para Caravaggio. Ele era... Bom, não precisamos falar, dizer quem foi Padre Oscar Bertoldo em Farroupilha. Ele despertou esse movimento de resgate da história da imigração, o resgate da história, da cultura, do folclore, enfim, de uma série de situações. E aí se começou a celebrar a festa do colono. E a festa do colono, de início não era colono e motorista, era colono. E se fazia no dia certo. Se era segunda, terça, quarta ou quinta, não importava. E lá pelas tantas, em 69, o Saturno já tinha estrutura física, além da estrutura legal, da documentação como empresa, como sociedade. E começou a trabalhar na festa de 26 de maio. Aí surgiu uma ideia. Dia 2 de fevereiro, são dois movimentos religiosos que acontecem em Caravaggio. 2 de fevereiro e 26 de maio. Toda a comunidade trabalha em função de atendimento aos peregrinos. E o santuário dá toda a cobertura física e de comunicação para a Associação dos Polos de Saturno explorar, no bom sentido, a festa do agricultor. Nesse dia, o santuário não tinha participação nenhuma na praça. E essa festa, aquilo que eu disse antes, era celebrada, coincidia na segunda, terça, quarta, quinta, não importava. E ali foi crescendo. E o que mais puxou foi o despertar da consciência histórica, da cultura, daquilo que estamos assistindo hoje, que é a solidariedade. Os nossos imigrantes construíram pontes, construíram igrejas, construíram capitais, construíram estradas. De que jeito? Solidariedade, participação. Ninguém precisava fazer uma estrada sozinho, ninguém precisava fazer uma ponte sozinho. Um tijolo cada um. E essa festa foi crescendo, ainda hoje não é lá um mega festão, mas se celebra, digamos, uma situação assim de folclore, se celebra a celebração religiosa, e se traz presente na confraternização alguns símbolos práticos, digamos, que são ainda vividos ainda hoje. Que é, além do almoço, o vinho continua na mesa toda tarde, regado, ou acompanhado de cuca, biscoitos, amendoim, e outros e outras frutas. Então, é uma celebração que não tem, digamos, um momento estanque para terminar. Se termina às 15, 16, 17, 18, 19 horas, sempre vai ter vinho, vai ter amendoim, vai ter cuca, vai ter biscoito, enfim, essa celebração é onde que é um termo bem certo, cabe dentro todos nós. O que é que está fazendo todos nós? É o folclore, é o agricultor, é o motorista, é o movimento, digamos aqui, de Caravaggio, assim, de solidariedade com o santuário, é um movimento, assim, especial que é, que se celebra no interior, cozinheiras, churrasqueiros, garçãos, ninguém é profissional, sai do interior, mas se esforça ao máximo para servir bem as pessoas. E o servir bem não é só a mesa, servir bem é a acolhida, o diálogo, a confraternização. Eu me alonguei um pouco, mas eu precisaria dizer ainda alguma coisa a mais. A questão cultural da canção colonial tem a Rádio Miriam como base e tem Castro Alves, tem Mato Perso, tem Salete, tem São Pedro, tem a comunidade aqui de Caravaggio, tem a comunidade de São Pedro e tem aqueles que vinham a Vulso para disputar cinco minutos para poder fazer uma canção transmitida pela Rádio Miriam. A Rádio Miriam tem instrumentos como todas as rádios, mas ela tem um legado que nenhuma tem, que ela é a pioneira no resgate da cultura italiana. Rádio Amém. 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 Maria. Vem todos lugares, Mãe de Caravaggio, Fiesas milhares, Vos têm suplicado. Caldeira e cantemos, De bordo notar. Em coro, cantemos, Bendita seja. Em coro, cantemos, Bendita seja. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. A festa do agricultor do motorista de Caravaggio ocorre sempre no quarto domingo do mês de julho, no Ginásio do Saturno. Do jornalismo da TV Sera, repórter Angélica Stefanski. Música 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 Música